Vamos mostrar nessa vez como a célula cancerosa reage aos tratamentos comuns. Quais são os tratamentos comuns? O princípio é o seguinte, como a célula cancerosa é célula má, então vamos eliminar essas células más do organismo. Isso é o princípio aplicado no tratamento de câncer. Então, tratamentos mais comuns que existem é pela cirurgia, pela quimioterapia, pela radioterapia. Naturalmente, existem outros meios para combater células cancerosas. Mas, vamos olhar como a célula cancerosa reage diante desses tratamentos. Antes de mostrar a cada reação que aparece dentro do nosso organismo, eu quero mostrar uma pesquisa feita nos Estados Unidos, uma pesquisa há mais de 30 anos. Realmente, cientistas estão chegando a uma conclusão. Essa conclusão eu quero que você conheça também. Nesta imagem, você está vendo um presidente dos Estados Unidos na década de 70. No ano 1971, como você pode verificar aqui, o presidente Richard Nixon, então, ele assinou. Essa legislação, então, possibilitou o uso de verbas federais americanos para a pesquisa de câncer. Então, o governo americano estava declarando a guerra contra o câncer. Realmente, a partir de 71, a pesquisa de câncer cresceu assustadoramente. Bom, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Mas, no ano retrasado, 2008, eu descubro na revista semanal, nos Estados Unidos, essa revista chama-se Newsweek, na edição americana, datada de setembro de 2008. O título é o seguinte, nós lutamos contra câncer e câncer venceu. Olha, esse título me chamou a atenção. E aí, fui ler e eu trouxe alguns dados desse artigo, dessa revista Newsweek. Veja só, eles gastaram, durante, no período de 71 até 2008, por volta de 200 bilhões de dólares. 200 bilhões de dólares. Resultado disto, eles tiveram, mais ou menos, 1 milhão e 500 mil artigos científicos. Realmente, eles conheceram muita, muita coisa sobre células cancerosas. O resultado. Aqui você pode ver. Esse oncologista, aqui, Otis Brawley, ele é da Sociedade Americana de Câncer. Então, ele é cientista oncológico. Ele refere o seguinte, um tumor, uma célula cancerosa, é mais esperta do que 100 brilhantes cientistas oncológicos. Imagina. Cada vez que eles pesquisavam, estudavam sobre como eliminar as células cancerosas, eles experimentam que a célula cancerosa não desaparece, mas reaparece, reaparece e reaparece. Por isso que, por enquanto, esse dado é do ano retrasado, 2008. Então, você pode perceber que, até hoje, realmente, cientistas não sabem como eliminar de forma definitiva células cancerosas. Tudo aquilo que o médico está fazendo é muito menos do que esses cientistas pesquisaram. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, basicamente, são três tratamentos que são feitos. Depois, tem hormonioterapia, imunoterapia, para alguns tipos de câncer. Mas, hoje, você pode ter certeza de que, com toda a luta que teve, gastando tantos, tantos bilhões de dólares, quem ganhou? Câncer, por enquanto, está ganhando. Eu acredito que, se continuar desta forma, jamais o homem vai ganhar de câncer. Sabe por quê? O princípio que está errado. Lidar o mal por mal, esse princípio em relação à vida não funciona. Então, o princípio do Criador é o quê? Vencer do mal por bem. Lembra disto? Vencer o mal com o bem. Isso é princípio básico para preservar a vida. Imagina um pouco. O que é cirurgia? O que é quimio e radioterapia? Matar as células cancerosas. Não é? Toda vez que você tenta matar as células cancerosas, sem remover as causas, Então, as células cancerosas se tornam cada vez mais agressivas. Eu vou mostrar, então, essas evidências. Não para desanimar, mas para você refletir e fazer uma escolha sábia. Uma coisa que cientistas descobriram que realmente começaram a desanimar os cientistas é Célula cancerosa também tem célula-tronco. Célula-tronco você já deve ter ouvido, porque hoje a mídia fala bastante de célula-tronco. Agora, o que é célula-tronco? Célula-tronco é aquela célula que continua alimentando todos os tipos de células. Por causa da existência de célula-tronco nos órgãos normais, os órgãos jamais desaparecem, mas é sempre renovado, regenerado. Então, cientistas enxergaram que câncer também tem célula-tronco. Veja nessa imagem, célula-tronco de câncer. Algo impressionante. Nessa imagem, você está vendo aqui um tumor, uma massa tumoral. E aqui dentro existe essa célula chamada CSC. O que significa essa sigla CSC? Cancer Stem Cells. Quer dizer, célula-tronco cancerosa. Isto é, aquela célula que alimenta constantemente o câncer. Por que dessa célula? Agora você sabe responder. Porque nas duas palestras anteriores, eu já dei o aparecimento das células cancerosas. Lembra? O radical livre, radical livre é por causa do estresse. O estresse é por causa do muitos erros que você experimenta. Mas por que você erra? Por causa do engano do destruidor. Por você volver para essa fonte da morte, destruição. Então, isso alimenta constantemente essa célula-tronco de câncer. Sem você eliminar essas causas, somente fazer os tratamentos daquele câncer aparente. Veja essa imagem. Olha, você uma vez que não muda seu raciocínio, sua mente, o seu caráter, então pode até tirar todo o câncer através de cirurgia, através de quimioradioterapia. Mas, já que existe a fonte da célula cancerosa, célula-tronco cancerosa, então mais tarde vai voltar tudo de novo. Com essa descoberta, cientistas agora, então, realmente querendo achar uma droga que mate célula-tronco cancerosa. Acredito que isso nunca vai conseguir. Por quê? Mesmo que elimine essa célula-tronco cancerosa, como sua forma de lidar com as pessoas que te faz mal, então vai aparecer de novo, porque você vai produzir radicais livres. Nessa próxima imagem, mostra algo bem interessante em relação ao tratamento. Aqui estão células normais e influências de fora, os três, radical livre, então começa a alterar os genes, então ocorre a mutação e aí aparece tumor. Por favor, deixe que você recebeu o estresse, porque foi enganado pelo inimigo. Lembra disto? Então, com essa mentalidade, célula-tronco de câncer, continua existindo no seu organismo. E aqui está o câncer aparente, que foi diagnosticado, então faz tratamento. Nesse caso, está fazendo quimioterapia. Então, com a quimioterapia, você pode eliminar completamente as células cancerosas do seu organismo e, realmente, através do método diagnóstico que existe hoje, não descobre nenhum tipo de tumor. Não existe mais tumor em você. Então, médicos vão dizer, olha, esse tratamento foi bem sucedido, parabéns, você resistiu bem, realmente, se continuar assim, você está completamente isento de câncer. E depois de passar cinco anos nesse estado, vai dizer, olha, você não precisa voltar mais ao hospital, porque você ganhou, venceu de câncer. Parabéns! E agora, o que você vai fazer? Por você ter feito esse tratamento, agora não ter mais células cancerosas, então, você vai mudar da sua vida? Você mudou de odiar aquele cafajeste? Você mudou seu hábito alimentar? Você mudou realmente seu estilo de vida? Infelizmente, isso não aconteceu com todo o tratamento. Não é mesmo? Então, o que vai acontecer? Aqueles tratamentos, seja cirurgia, seja quimio ou radioterapia, nesse caso, está mostrando essa quimioterapia, o que vai acontecer? Por causa dessa quimioterapia. Então, vamos ler essa parte? Aqui, progressão. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer uma alteração genética e mudanças epigenéticas. Lembre bem disto. Que mudança epigenética é essa? Qual fonte que você está recebendo para que controle os seus genes? Você está completamente dependente da fonte da vida para que seus genes estejam sempre em condições normais? Ou você está ainda odiando, ainda duvidando, ainda gostando da picanha, costela, ou ainda você tem saudade daquela pizza, quatro queijos, ou chocolate, vinho, ou você gosta daquele conforto. Nada de atividade física. Por quê? Enfim, você gastou e médicos deram você um excelente tratamento, mataram todas as células. Então, nesse momento, a tendência é você relaxar. Já que tem um bom tratamento para câncer, então eu posso viver da forma que eu quero. Normalmente, assim que as pessoas vivem. Bom, então veja só. A fonte da epigenética continua sendo o destruidor. E mais uma coisa aqui diz. Por causa da quimioterapia. Então, essa quimioterapia, qual foi o raciocínio? Aquilo que é mau, nós temos todo esse arsenal para eliminar células cancerosas? Vamos matar. Nós temos novas drogas, vacinas, vamos eliminar completamente essas células cancerosas? Hoje nós temos realmente a medicina personalizada. Exatamente esse medicamento age para inibir aquela proteína. Parece que isso é realmente a esperança da humanidade. Mas a ciência já pesquisou. E nós mostra aqui, por causa dessa quimioterapia, os genes sofrem a mutação. Isto é, continua tendo células-tronco de câncer e a doença progride. Quando progride, então, nessa vez, realmente, você vai ter células-tronco de câncer secundária e você vai ter vários lugares, vários órgãos do seu organismo com células cancerosas, metástase. Isso pode acontecer depois de 6, 7, 8, 15 anos depois do tratamento, que foi que você recebeu a alta do hospital. Cura? Mas não foi definitivo. Agora, você pode entender que esse princípio de lidar o mal por mal, realmente, você tem que eliminar completamente. Agora, você, se você quiser viver, se você quiser ficar livre de célula-tronco cancerosa, então, o que você tem que fazer? Trocar a fonte que lida seus genes. Do destruidor, se você trocar para o criador, recriador, então, verdadeiramente, você vai desfrutar a plena paz. Outro tratamento preconizado para câncer, já dissemos que é radioterapia. Radioterapia é outra forma de lidar com câncer. Eu tenho um trabalho bem feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E esse artigo, então, foi publicado na revista Cancer Research, março de 2001. título diz o seguinte, radioterapia ao tumor primário acelera o crescimento metastático no rato. O que significa crescimento metastático? Então, por exemplo, descobriu o câncer nos pulmões e esse câncer não deu para fazer cirurgia, fez a quimioterapia, não teve bom resultado, então, agora, radioterapia e irradiação. Então, quando irradia o câncer do pulmão, acelera a fuga das células cancerosas do pulmão, por exemplo, para o cérebro, para o fígado. Então, as células cancerosas que estavam no pulmão são células cancerosas pulmonares agora imigram, fogem para o cérebro. Então, essas células cancerosas pulmonares se instalam no cérebro, começam a crescer lá, ou no fígado, vai imigrando. É algo interessante, não é? você deve lembrar que célula cancerosa é uma célula que sofreu muito porque você mesmo agrediu na sua vida. E agora, você agride mais ainda, quer matar? Então, essa célula cancerosa que adaptou para poder sobreviver, para sobreviver, para fazer o quê? para avisar para você que você está agredindo demais o seu próprio organismo vivo. Isso era função de aparecimento de célula cancerosa, mas você está matando junto com o tratamento. E daí, essa célula cancerosa diz assim, não, ainda meu dono não entendeu por que eu existo. Agora, eu não posso morrer meramente. Meu dono tem que saber o que ele está fazendo. Então, meu querido, eu sei muito bem disto. Antes de você vir a conhecer o seu criador e você ter oportunidade de fazer uma escolha ou aceitá-lo ou rejeitá-lo, você não vai morrer. Lembre disto. Agora, quando você realmente chega a conhecer a existência do seu criador, então, realmente conheça e faça uma escolha. Meu desejo é que você faça a escolha para viver. Bom, então, esse trabalho mostra claramente. A primeira frase aqui diz a seguinte, a remoção cirúrgica do tumor primário pode resultar num crescimento rápido de metástase. A cirurgia é a mesma coisa, quimioterapia também é a mesma coisa. Toda vez que você quer matar as células cancerosas, como essas células cancerosas existem lá com um propósito, jamais morrem definitivamente. Essas células cancerosas têm que cumprir esse propósito de levar você até ao criador. Então, é o momento que você tem que matar essas células? Matando, 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 vai crescer, crescer, fugir e no fim médicos vão dar a seguinte sentença. Fizemos tudo, não tem mais o que fazer. Você agora tem seis a oito meses de vida. E agora? Realmente, esse é o momento que você tem que procurar pela vida, não pela saúde. Se você procurar pela vida, certamente você vai achar. Isso não tem dúvida nenhuma. Espero que antes que você chegue nesse estado, você ache verdadeiramente a vida. Mesmo que chegando nesse estágio, para o nosso criador não tem nenhum problema. Para ele, o estágio que os médicos determinam, isso não tem nenhum significado. Por quê? Questão de alguns genes. Então, fazer voltar, restaurar os genes tão alterados para seu Deus, é coisa mais simples que existe, porque ele sabe. Então, radioterapia não é melhor saída. Você acabou de ver, porque se fizer radioterapia, aumenta o crescimento metastático. A quimioterapia também não é boa saída, porque além de matar células cancerosas, também matam grandes quantidades de células normais, principalmente células de defesa, os leucócitos do sangue e também as células dos capilares, aqueles vasos finos que são tão importantes. Por isso que realmente o efeito colateral de quimioterapia e radioterapia são grandes. Mas não se preocupe, todos os efeitos colaterais são regenerados, voltam tudo normal, então não fique com medo. Então agora realmente sobra o que? Cirurgia. Mas aqui nós acabamos de ver que quando faz a cirurgia, isso também pode resultar num crescimento rápido. E aí não sobra nada, não é? Aí você vai dizer, então, o que fazer? Não vai fazer nenhum tratamento? Aliás, com esses esclarecimentos, talvez você agora não sabe o que fazer. Sem tratar, fica com medo. Por quê? Tumor está crescendo, 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 eu vou morrer e esse tumor vai tomar conta de mim. Está com esse tipo de pensamento e nem consegue dormir. com esses esclarecimentos, oh, que medo, fazendo cirurgia dá metástase rápido, fazendo radioterapia dá, fazendo quimioterapia também cresce. Tem saída? Diante do medo não tem saída. Por isso, como você está familiarizado de tratamento, eu concordo que você deve fazer os tratamentos preconizados. Então, faça cirurgia, pode até fazer quimioterapia, pode até fazer radioterapia, mesmo conhecendo tudo isto. Mas, concomitantemente, você precisa agora estudar. Estudar o quê? se tem saída ou não. Por quê? Porque não é isso que você está fazendo é o melhor. Certamente, isso posso garantir que isso não é melhor. Se você fizer pergunta para seu médico, doutor, por eu fazer isto, eu vou ficar curado? Eu nunca vou ter medo de câncer? o médico vai dizer, olha, o resultado você vai conhecer somente quando terminar o tratamento. Antes de terminar o tratamento, nós não sabemos qual vai ser o resultado. Então, você tem que aguentar firme até o fim do tratamento. E quando chega no fim do tratamento, se der certo, ele vai dizer, olha, você pertence naquele grupo de sucesso, 85%. Se você não tiver um bom resultado, o médico simplesmente vai dizer assim, nós fizemos o melhor, mas você pertence agora nesse 15% de não ter um bom resultado. Sentimos muito, fizemos o melhor, então, vamos fazer outro tratamento. Porque médicos jamais conseguem prever que resultado que vai ser apresentado desse tratamento que está fazendo. A medicina trabalha com a estatística. A estatística mostra que se fizer esse tipo de tratamento nesse estágio, então, vai ter 80% de sucesso. Mas não se engane por essa estatística. Se você vai pertencer nesse grupo de sucesso ou não, só vai saber quando terminar o tratamento. Sabe que eu tive uma experiência muito dolorosa em relação ao câncer? Quando eu me casei em 85, então, eu percebi que o irmão mais novo da minha esposa estava com câncer de testículo. Ele tinha 20 anos. Ele estava fazendo o melhor tratamento de câncer nos melhores centros de câncer em São Paulo. Fez quatro cirurgias, fez várias sessões de quimioterapia e radioterapia. E assim passaram os anos. Quando chegou três anos e meio e um belo dia ele me liga me dizendo olha, você vem correndo para cá porque as forças da minha perna estão desaparecendo. Eu não consigo mais controlar a minha perna para chutar a bola. Eu fui correndo. Demorou só 30 minutos para chegar lá. Quando cheguei lá, ele já não conseguia mexer a perna dele. Todos membros inferiores. então nós carregamos rapidamente para saber o que está acontecendo. Naquela época em 86 então foi feita tomografia computadorizada na região lombar e verificou que tinha tumor invadindo a medula espinhal. Fez a compressão então paralisou todo o nervo e aí ele ficou parapléstico. foi feita a nova cirurgia para eliminar esse tumor que estava comprimindo e nova quimioterapia e radioterapia. À medida que o resultado não aparecia, eu estava na expectativa de que todo esse tratamento traria uma regeneração completa e ele voltaria a andar. sabe que quando você lida com a família você esquece completamente que você é médico. Então eu tinha toda essa esperança expectativa e um dia perguntei para o oncologista que estava administrando quimioterapia e radioterapia e ele me olhou e disse olha ele não vai voltar a andar porque o nervo comprimido não vai funcionar novamente. Isso foi um choque para mim e aí perguntei então por que você está fazendo todo esse tratamento? Ele me disse porque isso é que está preconizado pela medicina então simplesmente eu estou fazendo todo esse tratamento. Se ele vai voltar ou não isso só depois e dia 6 de março de 87 então ele veio a falecer realmente foi um momento triste momento que me revoltou muito e daí que realmente eu saí desesperado que tipo de medicina é essa que estou fazendo que não salva a vida eu pensava que a medicina salvava a vida mas comigo isso não aconteceu meu cunhado com 22 anos então ele veio a falecer a parte daquele momento eu tomei a decisão ou eu vou descobrir a cura para o câncer para qualquer doença ou então eu desisto de medicina desisto de meu Deus porque eu nasci no lar adventista sempre sempre fui um bom adventista um bom frequentador da igreja tive cargos tive as funções na igreja realmente eu era muito fiel pelo menos pela aparência mas eu confesso que eu não conhecia meu Deus mas quando comecei a clamar ele começou a revelar quem ele é por isso que hoje eu estou falando agora conhecendo muito mais do que naquela época porque com o genoma humano realmente agora nós temos subsídios tão seguros para poder dizer que a cura para o câncer e os tratamentos preconizados pela medicina resultam essas coisas eu não estou querendo desfazer esses tratamentos eu sei porque a medicina faz assim porque esse tratamento vem sendo feito desde a segunda guerra mundial onde foi descoberto a primeira substância quimioterápica então já que o princípio não mudou princípio de lidar o mal por mal então continua cada vez mais com novas drogas com novas vacinas aparentemente dão grandes esperanças nessa imagem você vai ver essa esperança que o mundo da ciência oferece essa reportagem eu achei na revista veja na sessão de medicina aqui diz a química da esperança que droga é essa comercialmente chama-se avaxim aqui está dizendo é uma terapia alvo e uma nova vacina lidera a promissora frente de pesquisas contra um dos tipos mais comuns e letais de tumor cerebral aqui está mostrando que esse remédio o avaxim é química da esperança parece que realmente por ser uma droga alvo isto é exatamente essa substância age fechando todos os vasos que vão para o tumor para alimentar então imagina se destruir todos os vasos ao redor das células tumorais como essas células tumorais não recebem mais oxigênio morreria isso aparentemente realmente algo impressionante então agora eu vou mostrar os artigos científicos realmente científicos esse artigo foi escrito por jornalista então ele não é cientista ele juntou vários dados e ele fez essa matéria agora você vai ver artigos científicos como essa substância age essa revista é talvez a revista mais conceituada entre os médicos não cientistas mas entre os médicos clínicos cirurgiões chama-se The New England Journal of Medicine do hospital geral de Massachusetts aqui diz o seguinte a nova arma para atacar os vasos sanguíneos do tumor aparentemente realmente isso é uma nova arma preste atenção o que vou mostrar aqui nesse artigo o que os médicos lêem estuda o Food and Drug Administration é uma entidade que autoriza novas drogas ele autorizou essa droga nome farmacológico é Bevacizumab palavra enorme né não precisa decorar mas é só lembrar nesse momento esse remédio chamado Bevacizumab então comercialmente chama-se Avastin é a mesma droga que você viu no artigo de Veja a química da esperança realmente esse medicamento o que ele faz faz exatamente o seguinte é um antibiótico contra esse fator de crescimento de vaso endotelial aquele fator sigla é VEGF todo organismo precisa desse fator para formar os novos vasos só que essa droga faz o que? exatamente atrapalha esse fator então certamente não aparecendo novos vasos aquele tumor não consegue crescer e até mesmo morre então aparentemente isso é uma nova arma não é? sabe quando apareceu esse artigo? é maio de 2008 maio de 2008 eu vou mostrar outro artigo nessa imagem veja só olha aparentemente é mesmo artigo né? porque é do é da mesma revista The New England Journal of Medicine mas preste atenção aqui qual é a data? agora é março de 2008 dois meses antes daquele artigo que eu mostrei já havia publicado esse artigo por outra fonte veja só a inibição de VEGF e a doença de vaso microvaso trombótica isto é estourar dos rins sabe o que acontece? eles usaram aqui vê se você está lembrado desse remédio eu mostrei que Bevacizumave era Abaxin uma química da esperança lembra disto? eu acho que você não está com Alzheimer agudo não é? olha Bevacizumave aqui é a mesma droga usada para combater como uma nova arma o tumor cerebral e aqui eles fizeram em seis pacientes esse tratamento e todos esses seis pacientes então começaram a apresentar essa destruição de capilares nos rins isso é esperado não é? porque uma droga jamais distingue se é vaso do câncer ou é vaso normal dos órgãos normais jamais então nesse caso os vasos os capilares dos rins foram atingidos e morreram por quê? inibiu o quê? esse fator para crescer os vasos endoteliais então tudo aquilo que o homem faz realmente dá uma esperança aparente parece que por um lado beneficia mas sempre tem outro lado que se chama efeitos colaterais muitas vezes antes de obter esses bons resultados por causa do efeito colateral muita gente morre essa opinião pessoal posso estar errado mas eu tenho quase a certeza de que muitos pacientes de câncer morrem por causa dos tratamentos tão agressivos toda quimioterapia radioterapia é realmente agressivo porque todas elas visam para matar as células não somente células cancerosas mas células normais para poder realmente sustentar preservar a sua vida essas células são mortas por isso que tem tantos efeitos colaterais por causa desses efeitos colaterais e também mesmo fazendo todos os tratamentos como não experimenta uma melhora significativa então as pessoas pedem a esperança esse desespero que leva também para morrer então você está vendo embora os homens fazem de melhor para você para poder devolver a saúde mas na realidade por causa da limitação humana realmente ainda não descobriu aquela substância que só elimina células cancerosas desde que não mude o princípio de devolver o mal por mal realmente nunca vai descobrir uma substância adequada para o câncer mas como nosso criador sempre trata o mal com o bem então desde que você faça a escolha você deve lembrar que células T células de defesa só liberam substância para eliminar célula cancerosa e não afetar células normais então por último vamos analisar um pouco a cirurgia porque nós temos um dado mostrando que quando faz a cirurgia no tumor primário pode resultar no crescimento rápido de metástase isso é dado científico não é um dado médico vamos entender um pouco os porquês disto porque quando faz a cirurgia então mesmo que remove completamente aquela massa tumoral pode ter metástase isto é as células tumorais em outros órgãos eu tenho uma figura eu tenho um artigo que mostra muito bem este assunto embora não seja a cirurgia mas o raciocínio é exatamente igual se você olhar esta imagem você vai entender muito bem sobre este assunto o que é a cirurgia cirurgia é remover toda a massa tumoral não é bom para poder remover a massa tumoral você deve lembrar que para aquela massa de câncer existem vários vasos que dão o que nutrientes oxigênio lembra disto não é meramente então médico consegue remover não é assim não não é mágica para poder remover toda essa massa de câncer então precisa cortar todos os vasos que alimentam esse grupo esse grupo de células cancerosas então para poder cortar os vasos os mais finos simplesmente com eletricidade coagula mas mais grossos precisa amarrar com fio nos dois lados e cortar no meio porque se cortar todos os vasos sem amarrar então aquela massa antes de ser retirada fica completamente alargado de sangue e você morre na mesa cirúrgica então os médicos tem todo cuidado de ligar fechar todos os vasos então raciocina à medida que começa a fechar esse processo dependendo da acessibilidade demora 20 30 minutos não demora muito tempo na realidade então durante esse tempo à medida que vai amarrando os vasos o que acontece toda essa massa de células cancerosas começam a receber cada vez mais menos oxigênio menos nutriente as células cancerosas então começam a ficar sufocadas cadê oxigênio aquele oxigênio que vinha cadê essa imagem mostra bem isto ilustra bem realmente aqui está células cancerosas e você começa a fechar esses vasos o que vai acontecer vai experimentar falta de ar vai começar falta de ar então essas células começam desesperar sabe que neste momento embora você não sinta absolutamente nada você está deitado lá com anestesia geral mas na sua subconsciência na sua inconsciência completa ainda aparecem todos os fenômenos de vida seu órgão não está parado o coração está bombeando sangue sua vida ainda continua então sabe o que vai acontecer em termos de genes realmente algo extraordinário acontece para poder manter a vida observe agora essa imagem de baixo sabe que essas células cancerosas aumentaram de tamanhos isto é as células multiplicaram rápido porque nesse momento de emergência vem um gen especial para multiplicar rapidamente porque para poder dar suas gerações para poder preservar a vida então não é fechar os vasos que realmente matam as células e toda vez que fechar os vasos em vez de matar essas células cancerosas realmente começam crescer então cresce para que quanto mais crescer você pode observar uma coisa bem interessante ainda nesta imagem você está vendo aqui essa célula que realmente experimenta uma falta de ar tremenda agora nessa imagem ampliada então você está vendo o que está acontecendo ao nível dos genes ao nível dos genes médicos que estão ligando o vaso não percebe disto mas é ao nível das células que experimentam a falta de oxigênio realmente acontece para nós é um desespero mas é o criador que está fazendo isto lembre disso qual é o propósito da existência de célula cancerosa realmente para dar um recado para você você está num caminho errado enganado você precisa conhecer o verdadeiro criador então veja só um gene aparece rapidamente é clicado esse gene rapidamente então aparece uma mutilidade as células começam a mexer começam a movimentar e essas células cancerosas que estão sentindo uma grande falta de ar vão começar a invadir os tecidos que tem irrigação normal tecido vizinho tecido normal então o que isso significa isso é metástase então quando faz a cirurgia mesmo que seja durante 30 minutos 40 minutos de ligar todos aqueles vasos para poder remover completamente a massa tumoral mesmo que médicos não percebem porque não dá para perceber meia dúzia de células fugindo ou centenas de células cancerosas fugindo para outro lugar isso não percebe mas com toda certeza isso acontece então você novamente vai perguntar mas sem fazer a cirurgia eu não consigo aceitar essa ideia de que tumor está aí tudo bem faça a cirurgia não tem problema nenhum seu criador sabe da fragilidade humana o quanto você está com medo então fazendo cirurgia pelo menos esse medo aparente é apagado mas não é por aí não fica enganado meramente aquilo que cirurgião diz olha você teve uma sorte grande nós conseguimos remover completamente o câncer então não fique preocupado cirurgia foi em sucesso não fica por aí a partir de agora pelo menos você removeu tumor então aquele medo aquela preocupação de que câncer está crescendo crescendo no seu organismo isso não existe mais agora é realmente é o momento de você envolver seu olhar para seu criador lembra na palestra anterior eu mostrei como o seu criador preparou todos os meios para eliminar completamente as células cancerosas você precisa realmente vir a conhecer quem é seu criador e confiar nele por experimentar a sua bondade se você não consegue experimentar a bondade de Deus é simples só pedir quando você pede então ele certamente vai se revelar e vai mostrar quão grande é a bondade dele recentemente eu entendi uma bondade tremenda dele quando estava estudando deutronômio e depois em Mateus uma coisa que realmente não entendia muito bem existe esses versos que você deve conhecer dente por dente olho por olho você consegue enxergar a bondade dele e quando Jesus veio neste mundo ele diz assim olha vocês ouviram dizer dente por dente olho por olho mas eu vou interpretar o que significa isto Mateus 7 registra isto e aí Cristo começou a falar olha vocês ouviram isto mas eu digo não faça nenhum mal para seu inimigo não faz se seu inimigo porventura pedir que você ande com ele cinco quilômetros você vá dez quilômetros se alguém pede sua veste então dá tudo Jesus estava interpretando assim você consegue experimentar a bondade de Deus nessa interpretação de Cristo dificilmente né realmente isso me enculcou por muito tempo como eu vou descobrir a bondade de Deus na sua revelação que é palavra de Deus mas um dia Deus começou a mostrar começou a dar insight a isto sabe como uma vez aconteceu na Coreia que um grande empresário presidente de um grupo muito grande ele tinha vários filhos um dos filhos foi para boate e à medida que bebia e ele foi envolvido numa encrenca de brigas e que ele apanhou muito lá então imagina filho de um empresário famosíssimo na Coreia apanhou e quando ele voltou para casa então o pai o presidente desse grupo sabendo que filho dele apanhou sabe o que ele fez ele chamou todos aqueles fortões não sei como que chama aqui no Brasil essas pessoas que realmente dominam algum bairro por exemplo pela força então chamou esses grupos que realmente não tem muito medo mas vai e destrói e levou esse grupo e foi naquele bar naquele boate perguntou quem que bateu no meu filho na realidade aquelas pessoas que bateram no filho dele já não estavam mais lá mas é como ele ficou tão raiva daquele acontecimento naquele bar então pegou todas as pessoas que estavam naquele bar não perguntou quem é levou para um lugar muito retirado e com pau de ferro bateram tanto que e os jornalistas souberam desse fato e apareceu na televisão nos jornais isso foi uma reviravolta na Coreia como um presidente daquela empresa bem reconhecida pôde fazer isto quando isso aconteceu realmente deu para entender um pouco pensar um pouco comigo por exemplo se eu tiver eu tenho dois filhos eu sei muito bem como que eles lidam antigamente quando eu gostava muito chocolate então quando eu ganhava bem eu comprava chocolate suíço e eu dividia em porções iguais para os dois então cada um guardava nas suas gavetas e comiam quando quisessem aí um dia o mais velho quando chegou em casa ele percebeu que a porção dele quando foi para a escola tinha por exemplo sete agora ele viu que só tinha cinco então logo ele imaginou hum deve ter sido esse é meu irmão quando abriu a gaveta do irmãozinho dele ele viu que tinha sete aí ele ah certamente ele comeu os meus seus safados você vai ver pegou todos os sete e comeu tudo ora quando o mais novo queria comer abriu a gaveta não achou nenhum logo pensou que ah ele deve ter pego todo o meu chocolate e abrindo a gaveta do irmão mais velho viu cinco ainda inteirinho além de comer aqueles cinco ficou com tanta raiva e começou a rasgar o cadeiro do irmão dele e começou a fazer mais mal e daqui a pouco o mais velho aparece vendo o estrago feito então ele logo imagina ah por eu ter comido todo o chocolate dele então ele fez tudo isto como ele é mais forte vai fazer o que? vai quebrar álbum vai quebrar a cadeira dele vai fazer uma miséria não vai? e no fim os dois vão brigar e vai acabar um machucando então o que acontece? então Deus sabendo dessa fraqueza humana o que ele estava querendo dizer olha já que você não pode perdoar então pelo menos aquele pedaço de chocolate que comeu então só come aquele lá em vez de brigar e aparecer a guerra olha se seu irmão comeu só dois chocolates então você também come só dois chocolates então pelo menos tudo bem aquele que comeu dois chocolates vai concordar já que eu comi sem ele ver agora pegando dois chocolates hum eu concordo pelo menos não aparece a guerra todo o estrago você pode perceber a grande bondade de Deus mas quando não percebe disto quando não entende o caráter de Deus o que acontece você está vendo essa grande guerra que está acontecendo até hoje que ainda não acabou não é o ex-presidente dos Estados Unidos o George Bush ele diz que realmente ele é cristão ele jurou colocando a sua mão na Bíblia que vai executar toda a sua administração segundo a vontade de Bíblia mas o que ele fez quando então em 11 de setembro Estados Unidos foi atingido em vez dele só destruir da forma que os árabes fizeram nos Estados Unidos levou o que? quase que a tropa toda invadiu Afeganistão depois Iraque e depois realmente quando você não entende a bondade divina não tem como solucionar o mal o mal jamais deve ser retribuído por mal mas se vencer o mal como bem tendo toda a confiança em Deus Deus que vai vingar de que forma? com a bondade então no caso de câncer em vez de você querer tomar a dianteira para realmente vingar o câncer deixe para que Deus faça essa parte agora sua parte é o que? entrar nos caminhos do criador que é propósito de aparecimento de câncer no seu organismo se você experimentar essa bondade andar pelos seus caminhos certamente Deus há de proteger e no momento certo você vai experimentar a cura mas até que apareça a cura completa você já estará experimentando a verdadeira paz essa paz vai permitir que você consiga viver com toda felicidade mesmo com aquele tumor ainda existente no seu organismo experimente essa nova vida certamente você vai ter uma alegria que jamais experimentou até este momento experimento Obrigado.